Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e antes de começar qualquer coisa, deixa-me dizer o mundo do smartphone está cada vez mais interessante. Eu vou chegar isto para o lado. Tu sabes que eu uso o Galaxy S24 Ultra. É o meu smartphone pessoal, é um smartphone que gosto, muito para tirar fotografias, porém, tudo esse lado, muitas vezes, ou não, mas isso é muito caro. Eu concordo contigo nesse aspecto e por isso é que a Samsung lança todos os anos esta versão, Galaxy S24 FE. Isto é FIE, é Fun Edition. Eles escolhem algumas das coisas, quer dizer, aquilo que se consegue meter para este tipo de preço, daquilo que os fãs dizem. Autonomia, display interessante, velocidade para jogos. Oh, não, mas se tu tens isso tudo, como é que eles conseguem fazer isso a um preço mais interessante? Deixa-me dizer, não é o melhor que tu tens aqui da Samsung, porém, é algo muito equilibrado. O ponto do preço é o que dita, a meu ver, o que é um smartphone perfeito. E uma das coisas que neste momento está muito em voga, fala-se muito, e digo, a Samsung nesse aspecto está muito à frente. Nos resultados que a inteligência artificial, principalmente em edição fotografia, tu tens visto alguns tutoriais meus, tu tens visto alguns vídeos meus. E digo-te, os registros são mesmo altamente. E isso, tens exatamente tudo aquilo que tu encontras no topo de gama, está aqui dentro. É o smartphone mais, não é o mais barato, mas é o S24, se calhar de forma mais inteligente que se pode comprar. Mas, vamos abrir, vamos começar a falar, porque, quer dizer, começar a falar. A começar a falar já eu estou, mas tem muita coisa aqui para te mostrar. Antes de abrir, ao termos uma caixa assim, já sabemos, o que é que nos vai faltar aqui? Um carregador. Já que não temos o carregador, vou-te falar. Em termos de velocidade de carregamento, 25W e 15W sem fios. E eu aqui tenho um bocado de pena, não entro em loucuras de velocidade de carregamento, porque, como tu sabes, toda a bateria que leva boost e boost e boost de velocidade, a longevidade da sua saúde não vai ser a melhor. Aqui, a Samsung quer garantir que tu vais ter um smartphone durante muito tempo, com uma bateria minimamente saudável. Ora bem, vamos abrir. Pronto, isto é o que nós temos na caixa, estamos a falar do canal de unboxing. Aqui, vamos ter cabo para carregamento. Acho que é. Cá está, cabo para carregamento. Está, arruma para o lado. Aqui está o smartphone. Aqui, o que é que tu notas? As linhas são diferentes. Muito mais minimal. Quero com isto dizer que não há agressividade em termos de design, porque tens linhas muito arredondadas, tudo muito smooth, ou seja, muito suave. Cá está, olha lá. Preto, 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 preto. Atenção, temos também um AMOLED, ok? Um AMOLED, 120 Hz, o display do S24 Ultra, claro. Estamos a falar... Atenção, aqui não há milagres. Na tecnologia, deixa-me dizer-te isto. Quando tu vês uma Samsung trazer um topo de gama e custa X, tu sabes que, pá, aquilo é o melhor que estás a pagar na tecnologia. É o topo de gama. Aqui, como não é o topo de gama, não há milagres. Tu não vais ter o melhor display. Porém, tem algumas vantagens relativamente ao S24. Sim, ouviste bem. Para mim, posso dizer, ele é mais fino, é mais pesado que o S24, mas é mais fino que o S24. Olha ali, estás a ver ali? Eu gosto destes set de câmeras assim. Visualmente, o equipamento está muito bonito. Estamos a falar de Victus Plus e em relação à resistência... Acho que não é preciso dizer mais nada. A Samsung faz aqui uma coisa que eu gosto muito. Os botões só de um lado. Imagina, quando estás a jogar, quando estás a utilizar o smartphone em landscape mode, não vais carregar aqui à sorte. Botões do power deste lado, mesmo até quando estás a ter a fotografias, estás a ver? Não carrego sem querer deste lado e os que eu uso é com este. Estás a ver? Neste aspecto, o equipamento em termos de design, para mim, está muito bem conseguido. E digo, eu gosto da questão destes arredondados. Sinceramente. Isto do gato é complicado. Torna o smartphone bem confortável quando estás com ele na mão. Repara na minha posição, ele na mão. Estás a ver? Quanto mais arredondado for aqui, apesar que grande parte das pessoas vão usar capa, eu recomendo usar capa, porque os equipamentos são caros e tu não queres que a primeira vez que ele caia, que parta. E a capa ajuda a minimizar isso. Quando eles são mais vicudos, também fica a coisa mais atenuada. Mesmo falando do equipamento 6.7 polegadas. Este aqui é a versão grafite. Nós, em Portugal, temos 4 cores. Há países que têm mais cores, há países que têm menos cores, mas nós aqui temos 4 cores. Sinceramente, como ele tem esta ordem, nas outras cores sou-te honesto. Acho que ficam smartphones muito jovens. Muito jovens, estás a ver? Pá, a gente gosta de cor na vida, não é? Vamos ligar. E vou fazer as primeiras configurações. Cá está, Samsung. Olha aí, o AMOLED a funcionar, para tu vês. Aqui está ele. De dada, sim. Porque lá está, quando estamos a falar de materiais premium, acontece isso em todos, ok? É normal. A não ser que tenhas plástico, e aí, ok, é diferente. Mas se tu queres minimizar isso, uma capa de borracha, e está feito. Ora bem, vamos configurar isto, não. Espera aí. Já temos net, já temos updates feitos, já coloquei um jogo para vermos também performance do display, e neste momento, como falei em performance, deixa-me dizer, uma coisa que é importante referir. Tu vais correr tudo aqui, sem qualquer problema, mesmo a tela ter um display de 120, que era para os gamers não ficarem tristes. Qual é a diferença, quando nós chamamos aqui o caminhão-chefe, digamos assim, S24 Ultra e S24 FE? Qual é a grande diferença que tu vais notar? E tu só vais notar se tiveres este elemento comparativo. Este menino, faz uns tempos de carregamento muito superiores a este. Quero com isto dizer que, por exemplo, tu carregas um Genshin, tu vais notar que este provavelmente vai ser quase 10 segundos mais rápido a carregar. No jogo, não notas isso, ou seja, tu vais jogar da mesma forma. Vá, no display notas aquilo um bocadinho mais crispy, mas lá está, eu utilizo o S24 todos os dias, e por isso é que eu consigo notar essas coisas. Quando tu pegas neste equipamento, tu dizes, display do caraças, autonomia, estamos a falar 4.700 mAh de bateria, tens autonomia, tens um display também muito interessante, tens velocidade nesse display, e tens um preço muito mais apelativo. Mas este é o momento em que tu dizes, Nuno, e as câmeras? Falas tanto das câmeras? Pois é. Qual é uma das diferenças aqui? Vamos virar, ok? Vamos virar. Olha aqui para mim. Um downgrade que aqui existe é, tu tens agora, um sensor de 8 megapixels a fazer 3x1. Vamos ver a fotografia. Sim, ok. Eu ia dizer outra coisa, mas não. Vamos antes aqui ver a fotografia. Desbloquear. Android 14, One UI 6.1, experiência com inteligência artificial mais aprimorada, mais carregada da Samsung, está aqui neste equipamento a um preço muito interessante. Eu falo muitas vezes no preço porque vocês apontam muito o dedo. Oh, Nuno, traz topos de gama muito caros. Meus amigos, quando falamos de um topo de gama, é caro. Dificilmente eu vou chegar, este é o topo de gama barato. É muito difícil. Acredita? Quer dizer. Não, é muito difícil. Vamos aqui a fotografia. O que é que nós temos? Temos, bem, processador para tu vês o power que ele tem e consegue realmente fazer tudo. Nós passarmos aqui para vídeo, repara bem, Full HD a 30, e temos também 8K, ouve bem, 8K a 30 frames, o HD que é tão conhecido 4K, temos a 30 e a 60 fps, o Full HD 60 e 30 também, e o HD aqui, o HD temos a 30. Esta acho que é a resolução que nunca ninguém vai usar. É mais fácil tu usar 8K que mesmo assim vais gravar muito. Aconselho-te a comprar a versão 256 GB. Em fotografia, temos sensor de 50 megapixels, 8 megapixels com 3x1, tal como te disse anteriormente, e depois tens 12 megapixels em ultra-wide. Câmera frontal 10 megapixels. Aqui deixa-me dizer-te, uma das diferenças, e vou passar já assim para a câmera frontal, temos o natural, temos o quente, isto é os modos que tu podes colocar em termos de temperatura de cor. Pera aí, vou mostrar aqui umas fotos. assim. Pera aí, 0.6, vamos a 0.6, e agora vamos a uma vez, e vamos àquela lente porque é mais próxima, assim. Agora, vamos aqui a uma vez, assim, às lentes ali daquele lado, e agora vamos a 3 vezes. Isto é tudo em óptico, ok? Para a gente ver os registros, tá? E agora vamos, conseguimos ir até... 30 vezes, ok? Vamos ver o que é que nós temos de registro. Vai, estou curioso para ver o que é que ele vai fazer nesta última. 0.6, vamos aqui aproximar, lá está, tens uma fotografia bastante completa, o que é que posso dizer disto? Está bem tirada, não há stress nenhum, claro, podes depois utilizar aqui, olha aqui, inteligência artificial a trabalhar. Temos alguns tutoriais, como é a primeira vez que estamos a abrir, ele vai-te mostrando algumas das funcionalidades que é possível fazer. o que é que podemos desenhar? Vamos tentar, só esboço. Vou colocar aqui um smartphone, deixa eu ver se eu consigo pôr um smartphone, assim com os dedos grossos, a ver se ele tenta que este é um smartphone, não sei, vamos ver. Já agora? Vocês viram o rústico que estava o meu smartphone? Eu não sei se ele vai colocar um smartphone, ou se vai pensar que é uma calculadora. O que é aquilo? Não, e ele pensou que é um bloco de notas com uma caneta. Ou seja, podemos dizer que ele pensou que era um Note, se eu quero dizer que era um smartphone. Mas, o que eu quero dizer-te, e claro, aproveito para te mostrar, eles em termos de inteligência artificial e a forma como colocam, repara, tudo parece que estava mesmo em cima da mesa. É nisso que eu digo que a inteligência artificial da Samsung está, está, está fortíssima. Ora bem, vamos às fotos novamente. Então, esta era 0.6, depois, uma vez, e aqui, olha aí, temos detalhe em todo lado, sem dúvida, sem dúvida. Agora, três vezes, aqui estamos a lidar ainda com, eu estou a aproximar aqui porque isto vai ser preciso para aquilo que eu te vou mostrar a seguir dos 30 vezes digitais. Isto, estamos a falar em três vezes, carregamos assim, e agora, tcharam, olhem-me só, em 30 vezes digital, olhem-me só, todo aquele picotado da roldana, digamos assim, do filtro. Está muito bom, a sério, está muito bom. Ora bem, agora vamos abrir aqui um jogo, cá está, vamos colocar isto, som alto, para percebermos também o áudio, Ginching Impact. E repara, estás a ver, a posição daquilo que eu te falava, tu não tocas nos botões sem querer, porque há muito aquela coisa que ele jogas assim, ou colocares assim, estás a ver? A única coisa que controlas, que é realmente o que é preciso, é o volume alto, tipo, chega alguém e tu, estás a ver? Em termos de brilho, aqui, nós temos, repara que ele não está no máximo, ele assim vai estourar. Antes de mostrares, quem é que quer e quem é que é a escolha acertar? Se tu vens do equipamento com, vá, duas gerações anteriores, seja ele qual for o modelo, isto é uma excelente opção. É um dos smartphones mais equilibrados para comprar neste momento, com tudo aquilo que a inteligência artificial da Samsung tem. Porque tu até podes me dizer outra marca, eu entendo isso, mas tu não tens as capacidades, a inteligência artificial, a Samsung está a ter neste momento, juntamente com a Google, e mesmo todo o know-how que eles estão a ter, de todo o ecossistema Samsung, e cada vez eles mais estão aprimorando todas essas experiências. Pá, é o que eu te digo, acho mesmo muito interessante este equipamento, o FF. Agora, continuamos! Vamos movimentar. Só para tu perceberes a suavidade das coisas, isto podia estar de dia, não é? Mas pronto, se eles colocarem hoje em ambiente noturno, podemos aproximar, e olha, olha, sério, vê bem isto. Muitas das vezes colocas suco, porque é um jogo que realmente tira a partir dos 120 euros que este equipamento nos consegue entregar. Funciona tudo muito fluido, vamos ter a menos um bocadinho de zoom. Vai, mais brilhante agora, no máximo, a dar tudo. Como estamos a falar de um ambiente noturno, assim ajuda. Se fazermos assim, voltamos. O som, eu estava-te a dizer, vamos aqui ao YouTube, no instante. Vem com vários assores para esconder, não, para utilizar-se em qualquer lado. Basta carregar-se uma vez e automaticamente... Ou seja, não é mono, tens áudio a sair aqui e tens áudio a sair aqui. Fluidez, claro. Já não é aquele tempo, tu lembras-te... Oh pá, eu lembro-me disto, que é... eu entrava nas definições e a gente ia ver a fluidez. Ah, este está mais fluido, este está menos fluido. Eles agora estão todos com uma suavidade do que caralças mesmo. S24 FE é de Tiago. Tiago, Tiago agonia. Tens tudo aquilo que precisas e que tens vontade de conhecer em inteligência oficial da Samsung. As notas. Nos browsers, eu consegui fazer resumos. A edição fotografia. O circle to search. Teres uma assistente pessoal muito mais inteligente relativamente ao que tu tinhas há uns anos quando tínhamos só assistente Google. Tens as transcrições, ou seja, fazeres videochamadas com outras pessoas e ele estar a fazer tradução em tempo real. Mesmo até colocares a gravar e ele fazer transcrição de tudo aquilo que foi dito para fazeres resumos das aulas, fazeres, sei lá, numa reunião. Bem, tens inteligência oficial, specs muito interessantes. O que é que eu te posso dizer mais? Não posso dizer mais nada. É um Samsung. Está, sem dúvida, um equipamento muito... Lá está. Isto tem é que ser... Porque lá está. A pressão digitais é... Está... Está... É um magneto, como costumo dizer. Malta, o preço acho mesmo muito interessante. Esta é uma versão de 256 GB e digo, se tu és uma pessoa que vais utilizar muito conteúdo multimédia... Não é conteúdo multimédia, é gravares muito vídeo, muita fotografia, a escolha é acertada, pá, são 256 GB. Eu não estou aqui a dizer isto, aí gasta mais dinheiro. Atenção, não queres comprar, não comes, eu não tenho nada a ver com isso. Porque quando tu vais comprar um telefone, lembra-te, eu já disse isto várias vezes, constrói a tua opinião consoante várias fontes. Vens ver os vídeos do Nuno, vais ver os vídeos do Miguel, vais ver os vídeos do Bernardo, vais ver os vídeos do Philo Biu, vais ver os vídeos da malta toda, ok? E cada um vai dizer as suas coisas e tu montas, olha, eu disse isto, disse isto, ok, este se calhar não é a melhor opção. Essa é a análise que tens de fazer. Vai ao site da marca, tira as especificações, põe numa tabela, ei, tem isto, faz isto, faz isto. E claro, estamos na era da inteligência artificial e para mim, neste momento, em inteligência artificial, a Samsung está... Pá, eu digo-te porque eu gosto muito dos desenhos, eu utilizo muito a caneta no meu S24 e eu às vezes fico mesmo, tipo, admirado como é que ele consegue fazer isto. É incrível. Malta, acho que não preciso dizer mais nada. Fun Edition, um dos Samsung's que as pessoas mais esperam a partir do S24 Ultra. Ou seja, depois de um topo de gama, o... Malta, tu está à espera do FE. E o FE é o que eu vou comprar. Malta, vou-me embora. SE, não. S24 FE. Diz-me também a tua opinião. Já tiveste algum? Tens alguma curiosidade em ter? O que é que tu achas que é bom e o que é que tu achas que é mau? Deixa aí nos comentários porque vamos criar um grupo de discussão... Lembra-te, é sempre um grupo de discussão saudável. É normal as pessoas não gostarem de tudo que eu diga, não acharem correto tudo que eu diga. É normal. Mas, se a gente discutir de forma saudável, aprendemos todos uns com os outros e no final de contas acho que é isso que é muito importante. S24 FE. E agora não me enganei. Não disse S... 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 Não. S24 FE. Preço do caralho. Eu vou deixar o link onde tu podes ver todas as informações do site oficial da Samsung. Passa lá, vê, tira algumas dúvidas que possam ter ficado mesmo de eu depois ter falado deste equipamento para jogar totalmente. É cará grande, rápido, muito brilho. É isso. Malta, como eu costumo dizer no finalzinho dos meus vídeos, 1, 2, 3... UUUUUUUU! S24 FE. Não me enganei. Até já, malta.